Música Estes são Vinícius Pavoski, Eduardo Virmont e Ana Laura. Eles participam ativamente do Winter Show, representando suas respectivas empresas. Mas, além de estarem no evento, você sabe o que mais eles têm em comum? Eu sou formado em Agronomia na Unicentro. Eu sou formado pela Unicentro de Guarapuava, Engenharia Agronômica. Eu me formei agora em março de 2013 por Agronomia pela Unicentro. O Winter Show é um evento técnico que reúne produtores, pesquisadores, empresários, acadêmicos e egressos da Unicentro, que hoje atuam em diversas empresas com reconhecimento nacional e internacional, o que demonstra a qualidade na formação acadêmica desses profissionais. Pela integração que esses alunos têm, além do ensino, a oportunidade de trabalhar em projetos de pesquisa, durante a sua formação, bem como em projetos de extensão. Temos o curso de mestrado em andamento e agora em março estamos começando o doutorado. Então nós estamos atingindo todos os níveis de formação dentro da área da Agronomia. Para Ana Laura, foi essa qualidade que a colocou em uma empresa multinacional que está no mercado brasileiro há dois anos. Sou assistente técnicas de vendas, eu atuo na UPL, uma empresa indiana que está há dois anos no Brasil. A faculdade me deu todo o suporte, tanto a faculdade como professores, para a minha formação acadêmica. Eu me sinto muito gratificada, eu acho que eu cheguei onde eu queria, por ser, acabar, me formar agora em março desse ano. Então é o objetivo que eu tinha, a priori já cumpri. Já Vinícius Pavosky coloca a Unicentro entre as melhores instituições do país, o que o qualificou para atuar em grandes empresas desde o momento em que saiu da universidade. Logo que eu terminei o meu estágio, já saí empregado e depois de um ano e meio eu já comecei a trabalhar na Dupont. Hoje eu estou há quatro anos na Dupont e a Unicentro me ajudou muito, porque desde que eu iniciei o meu trabalho, eu nunca tive dificuldade perante a outros profissionais que fazem em outras universidades, como Exalc e o USP, de estar tendo essa concorrência com eles no mercado de trabalho. Então o que eu tive na Unicentro foi uma ótima formação e a gente briga de igual para igual no mercado. E a qualificação não ficou apenas na graduação. Eduardo Virmont terminou recentemente o mestrado em Agronomia na Unicentro e agora realiza um sonho ao trabalhar numa multinacional. O BASF é a maior empresa química do mundo. É uma satisfação trabalhar, é um sonho realizado. O sonho de todo engenheiro agrônomo quando está formando e trabalhando na multinacional é onde estão as grandes oportunidades. Legenda Adriana Zanotto